Sabe quando vai de aquela vontade de comer um doce e você não quer sair da dieta? Pra isso, eu vou ensinar pra vocês a receita de um docinho saudável de temperos com apenas 3 ingredientes. Chocolate, tamara jumbo e pasta de amendoim. Vou começar derretendo duas barras de chocolate. O próximo passo é cortar a tamara ao umbigo e retirar o caroço. Agora, é só rechear com pasta de amendoim e cubrir com chocolate. Tchau. Tchau.